Olá, meu amor. Chegou o nosso dia e quase não consigo conter a emoção de me casar com você. Sabe quando te esperei e rezei por ti e a Deus, sem mesmo saber? Que era você. De uma história tão improvável, nasceu um amor tão concreto e impossível de não acontecer. Estou aqui me preparando para dar o sim mais importante e mais feliz na minha vida. E prepara-te, que já estou chegando para nunca mais ir embora. Até voltar, meu amor. Legenda Adriana Zanotto